O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho, deu abertura ao 43º Encontro Nacional dos Procuradores do Legislativo. O encontro debate o fortalecimento da categoria, sobretudo no aspecto da autonomia dos legislativos estaduais. Nós temos diversos biomas dentro do nosso país e certamente a legislação ambiental deveria sim ter uma competência ampliada sob o aspecto estadual. O procurador legislativo é responsável pela defesa institucional do órgão, assessoramento aos deputados nas comissões e em plenário, na emissão de parecer sobre matéria jurídica, processos de licitação e contratos, orientação dos aspectos jurídicos administrativos e outros assuntos. Luiz Otávio Trovo Marques responde pela Procuradoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e destaca a importância do encontro para atualização jurídica. Quer no direito de um servidor, quer no parecer de um processo administrativo e, além de tudo, de auxiliar as defesas junto aos tribunais de contas. Então, as procuradorias públicas, vamos dizer assim, elas têm um papel preponderante em toda a estrutura da casa, desde o servidor até a atividade fim. O encontro reúne procuradores dos estados de Goiás, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pernambuco, Tocantins, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Rondônia e Paraná. Presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Legislativos, Bruno Oliveira, defendeu em seu discurso o fortalecimento das procuradorias. A gente precisa estar atualizado no direito, a gente precisa estar atualizado nas principais decisões jurisprudenciais, isso vai ser discutido aqui, posições do STF extremamente conservadoras, que dificultam o trabalho do poder legislativo, muitas vezes preconceituosas com as assembleias legislativas, tratam as assembleias como se fossem meros órgãos auxiliares e a gente trabalha para que o poder seja respeitado e, cada vez mais, se o procurador está capacitado, se o procurador está preparado e se a procuradoria efetivamente tem estrutura, isso não acontece. O deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, disse que o encontro é um marco para uma nação mais cidadã, comprometida com o legislativo mais atuante, transparente e próximo da sociedade. E, para isso, é de grande importância o papel do procurador no dia a dia das assembleias legislativas. Vai haver uma discussão, vai haver um aprendizado, os nossos procuradores interagirem com outros procuradores, ver o que há de inovação, o que há de novo no processo. Então, isso é importante e a Assembleia Legislativa está sempre à frente em todos os eventos, dando apoio e não poderia estar fora de um evento como esse, reunindo todos os procuradores das assembleias.